E aí, matei! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oi! Hoje eu tô com o Cauã! Ó, a gente vai jogar murder hoje, hein? Ah, esconde, esconde, esconde! Ah, foi inocente. Eu já vi que você foi inocente. Ó, mas quando iniciar, a gente põe a mão aqui. Se você é inocente, já não tira a mão, porque o que ficar aqui já vai dar pra saber. Mas vai dar pra ver a faquinha. É. Não, é só não olhar pra tela do outro. Ai, que susto! Ai, é a menina! Ai, é a menina! Que susto! Achei que era outra menina. Achei que era a menina que tava lá fora. Já morri. Ai, não! Ah, corre! É o xerife! Nem é o xerife! Ah, tá com a menina aqui. Ah, corre! Não tomou penhada, ele subiu. É verdade, né? Dá pra usar. Emoções. Ai, que susto! Boa, xerife! Ganheiro! Ah, mas ainda sobrou um cara ali, velho. Achei que só tinha eu, o xerife e o mal. Olha lá, tá voltando aí. Oi, galerinha! Olha, o lorradinho! Sai, menina! Achei que era xerife! Achei que era xerife! Achei que era xerife! Achei que era xerife! Eu tô morrendo fora de xerife! Ela tá atrás de você, não tá? Ai, meu Deus! Vai, daí morreu! Não, 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 não. 1, 2, 3, 4, 5... Oh, o xerife! Ah, velho... O que é você? Ah, velho, tô com medo de eu morrer com a arma do xerife. Eu que tenho que salvar o jogo. Vê, você vai junto. Você vai ser minha cobaia. Olha o cara aqui embaixo. Ah, não é cara não, velho. Tem alguém no chuveiro? Não, não tem. Não tem. Sai. Sai. Vai notar o errado. De bolzinho? Eu tô com medo. Acho que essa menina é de rosa. Não, não, é ela. Falei? É ela? Aham. É a menina de rosa. Vamos lá, tá? É a menina de rosa. É outro cara. É a menina de rosa. Aí, essa aí, ó. Era outro cara. Eu não quero essa menina. Eu não quero essa menina. É, ó, velho. O meu viu aí, ó, ó, ó. Ó, velho, era o carinha de preto aí. Aí, vem o que era menina. Eu falei que era menina. Ela é a xerife. Era a xerife? Ela me matou. Ah, era a xerife também pra matar essa burpa, cara. Quem ganha? Ah, eu falei que era essa... Ah, não. É. Ô, velho. Você me sobeu. Ah, você é inocente? Você é o quê? É inocente. Por favor, velho. Eu sou inocente? Eu sou inocente também, seu burro. Ai, que susto. Achei que era uma pessoa. Oi? Achei que era uma pessoa. Ah. Ai, por que não? Filha da mãe! Filha da mãe! Filha da mãe! Eu fiquei olhando pro seu computador vendo que essa faquinha tava ali. Ah, meu filho! Ah, o cara é espírito! Ele teleportou? O que que fez? O cara tava ali, ó, escondido. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não, não, não. Vai, trem, carreca! Meriqiu! Meriqiu! O nome dela é Pikmi Grill. Oi, meu nome é Chikmi Grill, gente. Eu sou muito o Chikmi Grill. Pikmi Minhas. É que sim, muito beijina. Não, eu sou uma gigante. Olha quantos robôs você precisa. Ai, que aiva! Três mil e quinhentos de robôs. Ô, velho! Ô, menine! Menine! Por que você matou ela? Por que você não matou ela? Eu não consegui, velho! Ô, mano, eu cheguei perto. Eu sou gigante no berço, ó, eu ganhei. Eu quero esse aqui, ó, Biolab. Biolab, Biolab. O cara achando que eu ia matar ele. Ah, eu sei quem é o xerife. Quem? É esse aqui, ó. De cabelo cinza. Ah, eu tô achando que esse gato aqui é um... Olha o gato, velho. Olha aqui. Ô, me matou! Isso é um negócio que você... Ele tá onde? Aqui, ó. Cadê esse... Aí, esse daí, ó. Você tava aqui? Ele morreu também. Onde vocês estavam? Eu tava... Ah, vocês estavam! Espera, deixa eu me despertar. Ó, vai, fala aí. Esse daqui é o xerife. Chato pra caramba. Ah, achei. Ué, como assim? Não, é outra pessoa. É esse. Ah, eu peguei a arma do outro aqui agora. Ah, tá. Ah, é, morreu. Eu vou procurar pra você quem é... Tenta ver quem é. Não mata. Sai, sai. Não! Ah! Ele não matou! O meu... Não, não. O pessoal... Você acertou o tiro. Eu acertei o tiro. Aham. Não, esse cara tá de hack. Esse cara tá de hack. Não, vocês viram que eu acertei o tiro. Não, não. Sai daí, sai daí. Sai daí, menina. Sai, gato rato. Garrato, ele é o Garrato, Garrato. Sai daí, menina. Ela vai morrer. Ô, mano, que você não foi ali, menina. Sai pro buê de pegar a arma. Vai pro buê. Ah, matou a menina, ó. Corre, tá aí. Ela tá querendo mais pegar moedas. Ai, vai bater. Ah, acabou. Acabou o tempo. Acabou, não? Acabou. Acabou. Aí, Bih. Ganhamos o que fez. Não, mas eu espero, Daniel. Então a gente não ganhou. Nossa, que xerife ruim. Vamos à última partida. Última partida e a gente encerra, beleza? É. Ó, velho. Não sei por que todo mundo gosta de ficar em cima da cabeça desse cara aqui, olha. É porque a minha anel é o melhor do mapa. Então. Vamos ver esse aqui, galerita. Vai votar, não? Oi? Ah, é, né? O seu voto é importante para a gente. Ah, velho. Acabou. A hora que eu tava indo, só de ter encostado os pés, acaba. Ah, xerife. Eu sei quem que você é. Você é inocente. Ah, ah. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi o verde. Ai, sai lá. Ai, dá uma volta, xerife. Dá uma volta, xerife. Dá uma volta, xerife. Ih, a câmera. Ali, xerife. Oxe, que xerife tá fugindo. Ah, vai. Morreu. Morreu. Não. Não morreu? Não, morreu. Vem, vai, xerife. O xerife, ele tá aí pra matar o rumo, ele é pras costas. Vai, vem do outro lado. Vai, vem do outro lado. Vai, vem do outro lado. Ai. Sai, garça preta. Tô vendo a espiritualidade. Ô, vem, vai, xerife. Ó, mano, a xerife esperou acabar o tempo. Sai, 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 sai. Já acabou o tempo. Ó, vem, a xerife esperou acabar o tempo.